O narcisista quer que todas as suas crenças e suas justificativas se transformem em regras. Além do mais quer que você as siga sem reclamar ou colocar objeção. Olá amigos. Bem-vindos para mais um vídeo de conhecimento. Neste conteúdo chamo você para refletir sobre uma característica bastante intrigante ligada à pessoa narcisista. Talvez uma das principais maneiras de agir do abusador. Comportamento que atrapalha por completo a relação em todos os sentidos. Você que já se envolveu com uma pessoa portadora deste transtorno de personalidade, ou você que está sofrendo horrores ainda numa convivência abusiva contínua, sabe muito bem sobre tudo que pretendo falar neste pôster. Você vai se lembrar com facilidade dos momentos iniciais do relacionamento, de quando você conheceu aquele simpático homem narcisista ou conheceu aquela delicada mulher narcisista. Aquela maneira de abordar o parceiro, típico destes elementos. Aquela chegada mansa, cautelosa, às vezes até exigente, de alguém que sabe o que quer. Assim o homem narcisista ou a mulher narcisista vai se aproximar de você. Dizendo ter interesse em assumir algo sério, um relacionamento que esteja alicerçado no respeito, na convivência sadia e próspera. Principalmente na existência do amor. A única coisa que não sabemos, ou não fazemos a mínima ideia é que todo narcisista possui uma agenda própria, uma cartilha, a qual quer que você siga sem reclamar ou se impor. Os sinais de exigências e obrigatoriedade sobre suas vítimas terá o momento certo para começar a aparecer. Uma vez que a vítima já está convencida daquele romance perfeito, tão sonhado, acreditando ter encontrado o parceiro ou a parceira ideal, o narcisista vai começar a passar tarefas para você. Exigências que estarão sempre atendendo os interesses do abusador. Nesta agenda todos os interesses da vítima estarão completamente esquecidos e de fora. Um manual de ilusões, nas quais o narcisista quer que você aceite, dando validação, passando a acreditar, incondicionalmente. A agenda da pessoa narcisista vai conter pedidos do abusador, ordens a serem seguidas, horários e atividades de acordo com a disponibilidade dele. As propostas da vítima não serão ouvidas. Fazem promessas uma atrás da outra, mas nunca cumprem. Contam fatos sobre os quais você nunca saberá se tratar de verdades ou não. Na verdade o narcisista quando assume um relacionamento com você ele não faz muita questão pela sua presença. Note que com o passar do tempo a convivência vai ficando fria e distante. Eles evitam ao máximo os encontros. Narcisistas precisam de tempo livre. Assim vai inventar qualquer história para não estar com você no próximo fim de semana. Ele precisa estar seguindo o seu manual de ilusões sem fugir do itinerário. Narcisistas possuem muitas fontes para atender, dar alguma atenção e acudir. Sendo assim todas vão recebendo apenas migalhas de atenção. Ele precisa dividir as tarefas da sua agenda com suas fontes. É por isso que os narcisistas são falsos, usam da mentira e buscam encobrir sua real trajetória. Na agenda do narcisista somos apenas um ponto de interrogação. Ele vai estar sempre imaginando o que fará com você desta vez para te chatear, ainda mais. Fazem tudo para confundir e desarmar a vítima. Quando nos relacionamos com a pessoa narcisista, por mais atentos que estejamos vamos sempre estar de fora dos planos do abusador. As conversas, as ações e todas as demonstrações do narcisista são vagas. Nunca temos a certeza se o narcisista está feliz ao nosso lado ou está incomodado. Eles não conseguem separar muito bem os seus sentimentos. Vivem iludidos no seu manual, na sua cartilha vazia, exigindo mesmo de seus parceiros. Na verdade os narcisistas não sabem demonstrar com clareza aquilo que realmente querem na vida. Dentro desta condição de incertezas, a vítima acaba se desesperando na maioria das vezes, se sentindo incapaz, sem saber como agradá-lo. Não vai adiantar qualquer esforço da sua parte. Nada que você, fizer não vai adiantar. Na agenda do narcisista já está previsto que a vítima nunca poderá acertar em nada e nunca ela terá razão. O aconselhável é desistir do narcisista o quanto antes, ou você vai enlouquecer. Ficar muito tempo exposto ou exposta sob tais condições do narcisista, poderá alterar e prejudicar também a nossa personalidade como um todo. Muitas vítimas do narcisismo saem agressivas, sem perspectivas de vida, precisando de muita ajuda para se reencontrar. Normalmente quando saímos de um relacionamento abusivo narcisista, temos a impressão que estamos sujos. Exatamente isso. O narcisista no decorrer do tempo vai deixando resíduos tóxicos, criam ilusões e roubam a nossa paz. Por isso mantenha distância dessa gente, pois você está muito acima. Siga a sua agenda e a sua intuição, pois esta é genuína e ninguém vai tirar de você. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e permaneça neste espaço você também. Compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.